Uma cidade bonita com alta renda per capita e qualidade de vida invejável. Era impossível que nesse cenário o poder público não tomasse uma iniciativa para atender a centenas de famílias aglomeradas em diferentes núcleos de favelas. E numa iniciativa pioneira surgiu então o programa municipal de remoção de favelas. A responsabilidade que era então dos governos federal e estadual foi tomada pelo município que através da Coab destinou dois milhões de reais dos recursos próprios para a realização de um projeto piloto, a construção do Jardim Dona Branca Salles. Mas o programa não foi implantado aleatoriamente. Várias reuniões entre favelados, arquitetos, estagiários, técnicos da Coab e assistentes sociais acabaram criando um vínculo forte entre o projeto e seu alvo principal, os moradores. Foi um período de 13 meses que antecedeu as mudanças e que gerou a integração do grupo, o fortalecimento da consciência da coletividade e o respeito ao próximo. E o envolvimento foi total. É uma grande surpresa, porque eu sempre trabalhei com comunidade e dentro dessa onda neoliberal que nós estamos vivendo, onde a população não existe, né? Essa população de favela não é considerada nem social nem economicamente. Eu tinha sempre essa pergunta. O povo está vivo ou está morto? E tive uma surpresa maravilhosa que o povo está muito vivo, muito participante, tem o que dizer e foi o grande protagonista nessa remoção de favelas. Foram os próprios moradores que acabaram escolhendo os projetos e até as cores das casas que identificam cada núcleo de favela. Com as casas prontas, a Coab providenciou até a mudança dos moradores. Assim, os novos inquilinos se transferiram da favela das Mangueiras para as casas verdes, da favela do Morro para as casas azuis, da favela da Pedreira da USP para as casas rosas e da favela da Boa Esperança para as casas amarelas. As cores diferentes traduzem a individualidade de cada morador. Eu participei das reuniões, né? Quando não ia, eu ia minha filha, né? Foi importante vocês decidirem todos os detalhes dessa mudança de vida? Foi, e bastante. E hoje, como é que vocês se sentem morando numa casa de alvenaria, uma casa de verdade? Eu acho que é uma melhor, é mais alegre, né? É uma casinha boa, né? A família está mais feliz? Ah, eu estou feliz. Era uma derrota na nossa vida antes, era muito ruim. Quantas pessoas no barraco? Era eu, meu marido e minha cunhada. E agora, como é que é a vida de vocês? É uma maravilha, uma bênção de Deus. Esse projeto foi muito bom, né? Foi a primeira vez que foi executado assim, então nós... Nós até achamos que, da vez, no começo, nós achamos mesmo que, da vez, nem podia acontecer isso que saiu, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Todo mundo ficou contente, né? Como é que vocês estão vivendo hoje na casinha? Graças a Deus, está super bem. O mais importante, na minha opinião, foi poder estar trabalhando com uma população não organizada, que até então era excluída da sociedade. A partir do momento que nós podemos dar um tratamento diferenciado para essas famílias, incluí-los num processo de discussão muito amplo, que partiu desde a escolha do projeto arquitetônico, passando pela urbanização do conjunto e decidindo quais os equipamentos sociais que deveriam ter no conjunto, isso foi muito importante porque a gente tornou cada indivíduo daquela comunidade um sujeito da sua própria ação, da sua própria história. O projeto piloto beneficiou até agora 230 famílias. Nos primeiros 30 meses, os moradores vão pagar 50 reais de aluguel da casa. Depois deste prazo, se quiserem comprar o imóvel, terão várias opções de pagamento. Os valores variam de 40 reais e 51 centavos a 162 reais e 56 centavos. Em prazos diferenciados também, que variam de 300 a 60 meses. O objetivo de estabelecer o aluguel nos primeiros 30 meses foi proporcionar um período de experiência em que o morador poderá ver como se adapta a nova vida. Importante ressaltar que o preço é 34% mais baixo que o valor executado pelo governo federal. Nós transformamos de 14 mil reais, que é a prática fundamental da Caixa Econômica Federal, para um custo de 9 mil e 500 reais na experiência de desfavelamento. Isso reflete 34% a menos, com uma construção de melhor qualidade e a presença de toda a infraestrutura urbana. Entre elas, o asfaltamento, que a gente termina por assinar o contrato com a empreiteira, que finaliza dessa maneira todo o nosso bairro. O Branca Salles é uma conquista da mobilização e da organização popular, feita através de um grande instrumento que foi criado nesse governo, que é o Conselho Municipal de Moradia Popular. Essa é uma das maiores experiências que a Coab obteve nesses últimos anos. O país modificou demais a sua forma de ver habitação social no país. Com isso, a Coab fez uma política de habitação social alternativa que é reconhecida em todo o país, tanto é que a Coab tem sido bem avaliada. Hoje ela é considerada a primeira Coab do país. A qualidade das casas do Branca Salles é superior às demais construções da Coab. A pintura foi feita com látex, no lugar de cal, normalmente usada em habitação popular. As torneiras são de boa qualidade. A cuba da pia da cozinha é de inox, mais durável e higiênica. As casas têm muro, o que garante maior privacidade, individualidade e segurança. As janelas e as portas são de material de primeira linha. O projeto procurou manter os trechos arborizados do terreno, evitando a derrubada de árvores. Os moradores construíram a cocheira em ajuda mútua e vão juntos urbanizar a praça e fazer as calçadas. Branca Salles é uma experiência muito positiva da prefeitura no projeto de desfavelamento por vários motivos. Primeiro porque ele transferiu comunidades inteiras para o conjunto. Não foi separada a comunidade que já vivia junto em núcleos habitacionais. Segundo que foi um projeto de desfavelamento a preço muito baixo, que permite a multiplicação de projetos como esse. Foi feito próximo dos núcleos de favela que foram transferidos. As pessoas não foram deslocadas do ponto de vista socioeconômico, socioambiental. E o processo de transferência foi um trabalho muito longo, feito com as famílias, com a Coab, com a Secretaria do Bem-Estar Social, no sentido de preparar as famílias para uma nova vida. E o que nós temos observado hoje com as famílias é que o resultado é muito positivo. Agora, depois que a gente mudou, foi que eu abri um crédito na loja e comecei a comprar as coisas. Você se sentiu incentivada a montar uma casinha? Com certeza, era tudo que eu queria na minha vida, era ter a minha casa. Gostaria um lar. 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 Obrigado.